Música Boa noite Angola, a TV Bela Espeita do bairro Calemba 2 para acompanhar de perto o grande festival, ou seja, grande noite de reagentes, baileiros do funk, aqui no sítio. Música Jovem, é um prazer de falar com a Agune do Estanum. A festa está muito boa, estou a gostar de estar aqui. Já estamos a completar seis anos de festa, reagente a um grupo, reagente a uma família, é só alegria para hoje. A festa está a correr bem, muito bem, estou com o Moxemo aí, o Moxemo, o Moxemo, o Calemba 2 em festa. O que mais gostou? Não, vou gostar da organização, não vou gostar. Vou escolher para aquela câmara, vou escolher para aquela câmara. Vou escolher para a câmara. Boa noite, boa noite, mano. Está gostando da festa? Boa noite. Está curtando a festa? Está bom? Muito bom. E o DJ, o DJ, o DJ? O DJ também está tocado tão bem, tão gostoso. Está acompanhado com o namorado ou nem por isso? Nunca, acompanhado nunca na minha vida. Estamos todas as amigas com os amigos de resto, não tem como. O que vinha dançar é o namorado ou o amigo? Hã? Estava dançando com o namorado ou o amigo? Amigos. Uma amizade na boa. Amizade está tão boa. Quer ser com a amiga, pode rebolar também com o amigo, nada mais. Eu não, afinal. Dono de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Não se estica muito, não inventa sobre. Ninguém é dono de ninguém. Dudu Mila, está agora o que mais gostou? Estou a gostar das pessoas, estou a gostar de beber, estou a ajudar muito os pais. Estou a me cuidar muito e vi também a procura de mocas, também a cada metade. Estou a esperança do Tafinha. Relativamente à adesão, esperava o Partido Público. É de confiança que os reagentes tenham sempre posto a casa a ser do jeito que está. E aliás, ainda é cedo, porque se a TV Belas for para fora, aí está super lutado. Do mesmo jeito que está cá dentro, é do mesmo jeito que está lá fora. Ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Não se estica muito, não inventa sobre. Ninguém é dono de ninguém. Até agora, qual foi o rapaz que mais gostou? O rapaz que eu mais gostei. O Nexta? O DJ, aquele DJ gostoso. Deixa eu mandar uma mensagem para o DJ. Quero. DJ, muito obrigada. Gostei muito de ti. Estou a gostar da tua escola. E sinceramente, me apaixonei. Não é a primeira vez que vem num sítio. Não, não, não é a primeira vez. Não, sempre curto a festa dos reagentes. Praticamente, esse salão me pertence. É o dono do salão. Só dá projetos, o salão me pertence. E também sou protocolo de outras festas. E aliás, deixa só fazer uma pequena publicidade. Os reagentes são meus afiliados. O público que está cá no baile funk, é o mesmo público que fica lá no Popula, na festa do Opera Mini, que a TV Belas é a nossa parceria. Bom, bom, porque a TV já é tradição, o baile funk. E eu tenho acompanhado, tenho ouvido sempre que posso. Me dá uma força cantando, partilhando o palco com eles. Recomun��i ousa roubando pelo jersey. Não, da ontem, a furetelha, show. Oh, meu Deus, a parte do resto do ângulo. Dentro do ladrinho, é o dentro. Show, perna da脆び, é a perna. Show, poxa da脆び, é a poxa. Show, porntudo da脆び, é o centro. Música Gostei da organização? Gostei do ambiente, saber organizar De zero a dez, que nota a esta organização? Gostei da organização, espero que Organize mais vezes, vai gostar do Tilo e tudo, está muito bonito Nove vírgula cinco Por quê? Porque está maravilhosa a festa Como seria a dez, cara? Não, até Tita Pinha vir, vai ser dez Uma nota a organização, uma nota, de zero a dez Dez Se tivesse mil, daria mil Tres, o que mais lhe chamar atenção Neste evento? Eu só estou à espera do Tita Pinha Mais nada Música 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 Realmente, eu tenho sempre compartilhado O link da TV Belas E aliás, o Tafinha É um músico que está a trabalhar conosco Trabalha nas festas do Opera Mini Está a trabalhar na festa do Baile Funk E ainda tem mais sucessos a ver É por aí A TV Belas está sempre conosco no coração Desde 2003 Amém Música O que mais lhe researching? Amém Dias da Fim, é muito amado por parte do público. Onde é que está o segredo? Olha, por acaso eu não sei, eu só faço o meu trabalho. O público é que deve saber. Gostei, gosto muito do reagente, eles organizam sempre algo bom, o gosto deles. Sim, está a gostar, organizam boas festas e é por causa que está aqui no sexto aniversário do reagente. Está gostando da festa, continua assim, estou no bom caminho. E aí eles organizam bem, está fecha a festa, uma mensagem da organização. É que não continuam, deixam, porque os eventos que nós organizamos ajudam no desenvolvimento cultural do nosso bairro. Com certeza, são bons organizadores, nunca nos deixaram mal. Por isso é que temos sempre apoiado. Essa é a coisa mais bonita que estamos vendo aqui no Calemba 2. E a respeito das próximas novidades, como é que estamos? Há muita coisa boa, por enquanto estamos a trabalhar com a Elisângela Gomes e há muitas outras coisas em carteira. A gente prefere falar menos e mostrar mais. Gostei, ele toca bem. Gostou do DJ ou gostou da forma dele de tocar? Não, só gostei da forma dele de tocar, não gostei do que. Nada, ele é bonito. Boa noite. Boa noite! Vocês 아니 recordingam, só vocês foram comprassem. You didn't make my Truder. So妳? Com 1957. Com 19 stableит给 ánogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.